Então pessoal, como eu havia dito, que iria postar os nomes das pessoas que contribuíram com o Pix no mês de setembro, no mês de outubro e no mês de novembro, para que essas pessoas tivessem um nome divulgado com relação ao Pix, que será destinado totalmente para a distribuição de cestas básicas. Não é para outro tipo de finalidade, e sim para a distribuição de cestas básicas. E assim, eu automaticamente prestar contas. E todos os nomes de doadores irão aparecer também no vídeo final, quando for o vídeo da entrega de cestas básicas. Esse vídeo de agora vai ser para divulgar o nome dos doadores do mês de outubro. Eu já fiz com os doadores do mês de setembro, e agora vou fazer, apresentar os doadores do mês de outubro, com o total, e em novembro irei fazer a mesma coisa. E até a data da distribuição de cestas básicas, o Pix está valendo para a distribuição de cestas básicas. Porém, a lista provavelmente deve ser menor no mês de dezembro, porque a entrega será feita antes do dia 24, que é o Natal. E sendo assim, não será o mês todo, então a lista vai ser menor. Mas todo mundo que doar, que fez as doações de setembro até a entrega das cestas básicas, irão aparecer no canal, com pessoas que contribuíram para a entrega das cestas básicas. E vamos agora à lista do mês de outubro. Eu estou muito feliz com o que está sendo arrecadado, porque a gente já vem com dois meses de arrecadação, e já temos quase mil reais. Caso vocês queiram conferir o valor que foi arrecadado no mês de setembro, eu irei deixar o link fixado aqui no final da tela e no final do vídeo. Com certeza, quanto mais for arrecadado, mais pessoas serão beneficiadas. É simples. Eu vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo, e também irei deixar a chave Pix em um comentário fixado. E a chave Pix é o e-mail. De antemão, eu já agradeço a todos vocês que fizeram doações, tanto em setembro como agora em outubro. E com certeza, vocês estão fazendo mais pessoas felizes. Meu muito obrigado. 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 Obrigado.